Então, gente, vamos falar hoje sobre Peixe Grande, Big Fish. Esse filme é fantástico. Eu sempre quis olhar e eu ficava, ah, deixa pra depois, deixa pra depois. Será que é isso tudo? Será que é isso tudo? E é isso tudo mesmo. É um filme de 2004, feito pelo Tim Burton, então tem que ser bom, né? Com um elenco maravilhoso e espetacular. Que, nossa, óbvio, tem a Helena, né? Que sempre tá nos filmes dele. Tem a Jessica Lange, tem muitos atores muito bons mesmo. Como o Evan McGregor, que é o Edward Bloom, que é o principal do filme. E o Matthew McGorry, que ele participa de vários filmes do Rob Zombie. Que ele é aquele que tem gigantismo. Acho que ele tem gigantismo. Ou é uma outra síndrome. Sei que ele sempre faz papel de gigante. E tem vários, assim, maravilhosos. O Danny DeVito, o Steve Buscemi. Eles sempre participam dos filmes, né? Com o Johnny Depp também. A Missy Piley. É realmente, assim, muito bom esse filme. Vale muito a pena. Tem até o Oompa Loompa. É uma coisa, assim, que tu tá olhando o filme e te dá uma nostalgia, assim, da infância. E a história, ela começa quando o Edward Bloom fica doente. E o filho dele vai visitá-lo, então. E isso, assim, é uma história muito pai-filho. Porque o pai dele, né? Do menino que foi visitar. Ele sempre contava histórias e coisas, assim, fantasiosas demais. Pra todos. Mas, inclusive, pro filho, né? E o filho já, ele era meio, assim, mais sensato. Não achava aquilo muito legal. Não achava que era real. Era tudo mentira do pai dele. E, então, ele não tinha muita paciência. Mas, como o pai dele, ele tava no leito de morte, o filho resolveu entrar um pouco na história dele e tentar desvendar se realmente era mentira, se era verdade. E as histórias são, assim, mega envolventes, intensas, bem feitas. É muito legal de assistir. Os defeitos são ótimos. E tudo tem uma conexão. E se passa entre ali os anos 60, 70. Então, tudo é maravilhoso. E a história de amor que o Edward tem com a Jessica Lange é muito linda. É muito linda, assim. Uma história maravilhosa. E tudo tem, assim, uma conexão. Tu tá olhando o filme e aí tu se surpreende. Tu diz, pô, olha só isso. É demais. Realmente, assim, é um filme sensacional. Pra te chorar litros. Litros. É muito bom e ele tá disponível na Netflix ainda. Esse vale muito a pena. É fantástico, assim. E depois, o final do filme, eu acho que é o mais emocionante de todos. Eu quase choro de me lembrar. Porque... Ah, não posso dar spoilers, assim. Mas é emocionante demais. Porque o filho finalmente acredita nas histórias do pai. E resolve dar uma chance, assim, pra essa amizade, né? E isso que ele tá indo embora, né? Então, é sensacional. Acho que qualquer pai e filho deveria ver esse filme. É muito bom. Tchau. Tchau.